Preciso de voz, eu preciso de graça, eu preciso de cana, sempre Que casa, velha, sua vaca, Maria, Maria, cura, amor e alegria Mas eu preciso de manhã, eu preciso de graça, eu preciso de cana, sempre Que casa, velha, sua vaca, consome a alegria, alegria, perfeito a vida Aie, 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 a Música Música